Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, iremos aprender a importar dados de um arquivo .csv para o seu banco de dados no Azure, seu banco de dados SQL Server, beleza? Utilizando o Azure Data Studio, ok? Para isso, eu já estou aqui conectado no meu Microsoft Azure, já criei um Research Group aqui, baseado na versão Azure para estudantes, tá? Eu vou deixar também um link na descrição, caso você queira utilizar o Azure para estudantes. Obviamente, você precisa estar estudando aí e a instituição ter convênio com a Microsoft, ok? Você vai precisar fazer uma validação, enfim. E agora eu vou criar um banco de dados aqui, subir uma instância do SQL, create SQL aqui, beleza? Já estou na minha subscription aqui do Azure para estudantes, no meu Research Group. Vou dar um nome para esse banco de dados, vou colocar BD Estudos, está disponível, ok? E aqui, vou atrelar o meu servidor aqui, DB Estudos, que está aqui no West US. Eu poderia criar um novo servidor aqui, nome, login e senha e a localidade, mas como já está criado, não haverá necessidade. Aqui na configuração, vou deixar o básico do básico aqui, tá? Primeiro aqui, ó, data max size 2GB apenas, vai ser o suficiente para a nossa demonstração. Network, não preciso aqui configurar nada. Aqui nas configurações adicionais também não, tags não irei colocar. Review mais create. Criar e ele vai começar a dar deploy aqui no banco de dados. Demora alguns instantes, assim que finalizar eu já retorno. Pronto, criado com sucesso. E agora eu vou acessar aqui o banco de dados. Já estou aqui no banco de dados, na instância. Eu posso ir aqui em Quick Start. Perceba que aqui em Get the Tools, eu tenho as ferramentas que eu posso baixar. Integração com aplicações, enfim. Perceba que aqui tem o Azure Data Studio. Também tem o Management Studio, mas eu vou usar o Azure Data Studio para essa demonstração. Ele tem versão para Windows, Mac, Linux, tá? Só baixar aqui, seguir a documentação. Eu já estou com ele instalado aqui no meu macOS. Vou abri-lo, dar um full screen aqui. Essa interface nós veremos aqui em New Connection. Ele pede aqui qual o servidor, tá? O meu servidor é propriedades, server name aqui, ó. DB Studio, estudos.database.windows.net. Qual o tipo de autenticação? Vou colocar aqui minhas credenciais, tá? E vou dar um connect para ele subir, conectar nessa instância. Conectado. Agora nós temos acesso aqui ao banco de dados através do Azure Data Studio. Beleza? DB estudos aqui conforme a gente criou. E aqui na lateral a gente consegue incluir algumas extensões. Extensões. Tem uma série de extensões aqui. Aqui nós iremos utilizar essa daqui, ó. SQL Server Import. Muito simples. Só dar um install aqui. Instalou rapidamente, inclusive, aqui, ó. Você consegue importar para o Azure Data Studio, né? Do SQL Server, né? Para o SQL Server. Importando arquivos CSV, JSON e outros arquivos, acredito eu. Bom, voltando para o banco de dados aqui. Vou expandi-lo. Banco de dados. Guardar, carregar. Aqui, né? Tem o meu banco de dados, o DB estudos. Botão direito em cima dele. Import Wizard. Que esse daqui, ele é a aplicação que a gente acabou de instalar. O complemento que a gente acabou de instalar. Import Wizard. Aqui ele vai abrir uma telinha de importação. Qual servidor, né? Em qual banco de dados criar. Vou colocar aqui o DB estudos. E qual a localização do arquivo a ser importado. Bom, estou com uma base aqui do auxílio emergencial, tá? Que eu baixei lá do portal da transparência. Esse daqui é referente ao mês de janeiro. Que é a menor base que tem. Só para a gente conseguir dar celeridade aqui no nosso vídeo. Então, aqui vai ser table auxílio emergencial, o nome da minha tabela. O esquema, dou um next aqui. Ele vai mostrar um preview dos dados, tá? Aqui, ó. Tem algumas coisas a serem tratadas, né? Enfim. Possivelmente o UTF do arquivo não está configurado corretamente. Não veio da fonte já facilitado. Mas, enfim. Vamos dar um next aqui. E aqui a gente tem o column name, o data type. Se é primary key e se permite nulos. Perceba que aqui os títulos estão com quebras, né? Porque as letras com algum tipo de acento, til, enfim. Não vieram, né? Ele colocou um underline no lugar. Então, aqui nessa etapa a gente pode aproveitar e renomear, tá? Então, vou colocar aqui mês de pagamento. O F eu vou deixar. Aqui eu vou colocar COD município. O nome do município. Município. NIS do beneficiário. CPF do beneficiário. Nome beneficiário. NIS do responsável. CPF do responsável. Nome do responsável. Enquadramento, parcela, observação. Que eu vou deixar sem nenhum tipo de acentuação. E benefício. Benefício, ok? Aqui eu posso mudar o datatype. Aqui eu já vou mudar, inclusive. Vou deixar aqui tudo... Esse daqui vai achar. 50. Esse daqui também. Esse daqui também. Porque ele tentou adivinhar alguns... Alguns tipos de coluna. Mas, na verdade, esse daqui... Se eu tentar importar, ele vai dar um erro aqui. Porque... Na verdade, não é esse tipo. O campo de data aqui... Vocês verão que ele vem com a data abreviada. Não vem com a data formatada para ser reconhecido como um tipo de data. E aqui no nome do beneficiário. Tem alguns nomes que são extremamente extensos. Já dei uma olhada nessa base. Então, aqui é Varchar Max. Ok? Dito isso, aqui eu não vou colocar nenhuma primary key. Deixar nenhuma primary key. E aqui eu vou deixar desse jeito. Vou dar um import. E agora, ele começa a fazer importação. Esse arquivo tem um pouquinho mais de 100 MB. Vai demorar alguns minutinhos. Então, já vou cortar esse vídeo aqui para o momento que conclui. Bom, importação realizada com sucesso. Aqui eu poderia importar o novo arquivo, enfim. Vou dar um feito aqui. E agora, a gente vai acessar essa tabela que foi importada aqui na nossa instância. Então, aqui eu vou dar um new query. E a gente já pode dar um select aqui. Select. Deixa eu colocar em maiúsculo. Select asterisco from. tb auxílio emergencial. Vamos mandar rodar aqui. Ele está executando. E perceba que ele já rodou aqui. Está carregando. 20 mil registros. 50 mil. Se eu não me engano, aqui tem mais de meio milhão de registros. E é que perceba, ele já carregou aqui com o título da coluna ajustado, como a gente fez na etapa anterior. E agora, esses dados estão disponíveis para você implantar na sua solução de BI ou na sua aplicação. Claro que aqui ainda precisa ser feito alguns tratamentos, mas, enfim, seria tema para um outro vídeo. E, basicamente, é isso que eu queria trazer nessa aula de hoje. Super rápido, prático e simples. E se você gostou, não se esqueça de avaliar, deixando um gostei, se inscrevendo no canal para mais vídeos. E na descrição aí tem alguns links adicionais, tal qual o meu grupo do Telegram, para a gente conversar, tirar uma dúvida, ter o meu LinkedIn para a gente fazer uma conexão, ok? Então, no mais é isso. Vou nessa. Valeu e falou!